O terceiro abaixo-assinado que nós preparamos vai direto nas mãos do PROCON, órgão de defesa do consumidor que tem responsabilidade de fiscalizar os atos dessa empresa chamada MRB. O segundo ano, eu gostaria de se ligar, se fizesse uma ligação lá com o sindicato e pedisse para alguém entrar em contato com a Polícia Federal para vir aqui fiscalizar os atos dos cargos, os atos dos seguranças que estão aqui. E é bom que a Polícia Federal saiba que tem empresa picareta prestando serviço de segurança sem autorização em Curitiba e região. Outro abaixo-assinado que nós preparamos vai direto para as mãos do Ministério Público. E nós queremos a participação do Ministério Público nessas ações que nós estamos envolvendo contra a empresa MRB. O último, penúltimo, aliás, abaixo-assinado que nós preparamos vai para a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Paraná. E já conversamos com o deputado Paranhos, que é o presidente dessa comissão, que estará nos recebendo lá para nos atender daquilo que nós temos de reivindicação, para que nós possamos ser defendidos pelos deputados que nós elegemos e colocamos na Assembleia Legislativa. Eles também têm responsabilidade de fiscalizar, conforme a Comissão de Defesa do Consumidor, de fiscalizar, como é que a empresa chamada MRB consegue acessar as armas públicas, consegue acessar dinheiro do governo federal, para estar metendo a mão no bolso da população curitibana. O último, abaixo-assinado que nós temos e estamos preparando e começando a assinatura, ele vai direto para a Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e Segurança Pública da Câmara Municipal de Munitiva. E já estivemos em conversa também com o vereador Chico Númerada, que é o presidente dessa comissão, e com a vereadora Carla Pimental, que é a segunda nessa comissão, e eles também vão estar recebendo nós lá na Câmara Municipal.